MC Tiozinho, 2015, tá chegando o mensageiro Hayat, yes, quem diria encontrou um moleque patrão de cordão de moto clonada, que nada, só ostentação no coração, não tem amor, é só balada, droga, cocaína, cerveja, Red Bull, já era, menina linda, do corpão, adeus, está no mundo do cão, cadê Deus na sua vida, menina, cadê Deus na sua vida, menina, cadê Deus na sua vida, cadê Deus, cadê Deus na sua vida, brincava na rua, de terra, já era, jogava bola, o tempo passou, ela cresceu, hoje dá rolê, hoje ela namora, um, dois, três, se marcar um por semana, e aí, cadê aquela menina, de nome bonito, de roupa bacana, cabelos lindos, de família, já era, quem diria, quem diria, tá no mundo, tá, tá na cocaína, o diabo tá feliz, é, o diabo tá feliz, sim, o diabo tá feliz, consumiu, aquela menina, é, aquela menina, cadê ela, aquela menina, sim, aquela menina, é, o que liga é o pancadão, ostentação, cordão, nizuno no pé, tá ligado qual que é, é, um moleque de cabelo, quadradinho, verdinho, fumando um brisadinho, já era, é mulher de patrão, foi, voou, mulher de patrão, sim, mulher de patrão, que saudade, brincando lá na rua, tirando onda, não andava quase nua, não, no domingão, ia pra igreja, uh, o pastor já falava, menina, toma conta, da sua vida, leia a bíblia, e aí, você não fez nada disso, que troço esquisito, hoje no mundão, com os ladrão, com os patrão, de cordão, de moto roubada, vivendo na ilusão, vivendo na ilusão, já era a menina, já era a menina, já era a menina, foi, já era a menina, hoje muito louca, andando na rua de jaco de toca, toda magra, descabelada, querendo uma pedra, se vendendo a troco de nada, pô, que chato, ainda acha que está por cima, olha aí, quem está te acabando, é a pura cocaína que está te acabando, está derrotando, olha aí, Busca Deus, dá tempo, busca Deus, dá tempo, vá para uma igreja, leia a bíblia, sai desse mundão, loucão, eu tenho saudade, olha aí, cadê a menina, cadê aquela menina? O mundo consumiu, acabou, derrotou, jogou no chão, na lama, A pedra está dominando, acabando, meu Deus, meu Deus, Tudo isso por causa da grana, é, cadê, cadê, cadê aquela menina?